Uh, 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 Janaína Janaína acorda todo dia às quatro e meia E já na hora de ir pra cama, Janaína pensa Que o dia não passou, que nada aconteceu Janaína, passageira, passa as horas do seu dia Três lotados, filas de supermercado Nos bancos e repartições Que repartem sua vida Mas ela diz E apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Ela diz Que apesar de tudo ela tem sonhos Uh, 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 uh Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Janaína é beleza De gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e lábios Dentes e sorrisos soltos Que escavam do seu rosto Janaína é só lembrança de amores guardados Hoje apenas mais uma pessoa Que tem medo do futuro que aconteceu Se alimenta do passado Mas ela diz E apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Feliz, feliz Diz E apesar de tudo ela tem sonhos Uh, 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 uh Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Se Deus quiser Já não imagina Quantos anos tem Janaína imensa De outro aniversário Janaína acorda todo dia às quatro e meia E já na hora de ir pra cama A Janaína pensa Que o dia não passou Que nada aconteceu Mas ela diz E apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Ser feliz Diz E apesar de tudo ela tem sonhos Uh, uh, uh Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Uh, uh, uh E un dia a gente há de ser feliz E um dia a gente há de ser feliz Que um dia a gente há de ser feliz A CIDADE NO BRASIL